Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o acesso ao OPE, tá? Então, vocês vão fazer o acesso que utilizando o login e senha que vocês já devem ter recebido por e-mail. Caso você não tenha login e senha de acesso, vocês devem solicitar a SPE, tá? Vocês vão receber esse acesso aí. E aqui é a página inicial do OPE, tá? No canto superior direito, a gente tem aqui o link entrar. Então, vocês vão vir aqui. Eu tenho o acesso que é exclusivo da ANEL e o Outros, que é o link por onde vocês vão fazer o acesso de vocês, usuários das distribuidoras, ok? Bom, aqui vocês vão entrar com o usuário e senha que vocês receberam por e-mail, tá? Caso vocês esqueçam a senha ou percam, você pode vir aqui no Esqueci Minha Senha, digitar o e-mail cadastrado e vocês vão receber uma nova senha por e-mail. Bom, então aqui eu já fiz o meu login, tá? Já acessei. Vocês vão ver que vai aparecer o nome do usuário de vocês aqui em cima, indicando que você já está logado. E para sair do sistema, basta clicar nesse link e sair aqui também no canto superior direito, tá? E vai deixar o meu login. E aí Legenda Adriana Zanotto